Perfume? É? É, é novo, se chama a entidade. É, gostei. Qual é a ocasião? Qual é? Ô, Malcolm, será que é um crime querer dormir sem usar calcinha? Eu já entendi. Isso não é pra mim. Isso é pra ele. De quem que você tá falando? Sabe exatamente de quem eu estou falando? Do seu amante sobrenatural. Ai, Malcolm, você tá sendo ridículo. Eu vou te falar uma coisa. Insegurança não é atraente. É? Pois ser tarada pelo sobrenatural também não é atraente. Boa noite. Você tá exagerando nisso. Que seja. Eu não tenho interesse nenhum num fantasma. Fora que você me respeita, hein? Boa noite. Mas eu só tô querendo... Décima quarta noite. Quinze de agosto de dois mil e doze. Eu vou te ver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco, cachoeira? Você é louco, cachoeira? É o caralho, maluco. Eu queria comer umas louronas do Paraná de olho azul, você tá ligado, cuzão? O zão é aquele corno do seu pai, seu filho da puta. Eu sou tarado no sexo, eu gosto de bucita, eu gosto de bucita. Você tá ligado, irmão? Tá mais parecendo que você da ré no quibe. Eu chupo até goza na minha boca, meu irmão. Eu sou safadão, tô de bucita. Então vai ligar pras bucetas, seu Zé Ruela. Tá uma realidade aqui pra nós. Demorou. Essa mina, ela é louca, essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. É pelo aqui cachoando na chota e é saco batendo na ponta. É pelo aqui cachoando na chota e é saco batendo, e é saco batendo, e é saco batendo na ponta. Você é louco, cachoeira? Não me liga mais pra cantar essas merda. Pela última vez, hein, irmão? Quer pagar de treinada, quer desafiar, mas eu já te dou uma dica, mulher senta devagar, quer pra não machucar. Quer pra não machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. Eu não quero mais escutar esses funk lixo, seu viejo. Você é louco, cachoeira? Patrick, você curte DJ Pereira Funk? Ah! Hum! Você é louco, Pereira Funk, só pudeu, só pudeu, só pudeu de novo.